Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o PET do ano de 2021. Se você quiser saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clica num cartãozinho que está aparecendo aqui na parte de cima da tela ou então em um link que vai aparecer na descrição. Também na descrição desse vídeo há links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também para se inscrever lá no meu canal no Telegram. Basta você procurar por Aula do Guto, tudo junto, como está aparecendo aí na tela. Lá no meu canal no Telegram eu posto um resumo diário sobre todos os vídeos publicados. Então corre e se inscreve lá. Agora me conta, eu quero saber, qual é a sua cidade, qual é a sua escola? Escreve aí nos comentários, vai ser muito bom saber um pouquinho de você. Número 1, a soma das raízes da equação x² mais 3x sobre 6 igual a 2 terços é igual a quanto? Vamos resolver a equação. Vou fazer a multiplicação cruzada e aí vai ficar 3x² mais 3 vezes 3x igual a 6 vezes 2. Desenvolvendo as multiplicações nos dois membros, a gente tem 3x² mais 9x igual a 12. Aí eu passei o 12 subtraindo para o primeiro membro, então ficou 3x² mais 9x menos 12 igual a zero. Aí agora a gente pode dividir todos os termos aí dessa equação por 3 e a gente obtém essa equação mais simplificada. x² mais 3x menos 4 igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau e eu vou utilizar aqui o cálculo do discriminante delta. Os coeficientes da equação são a igual a 1, b igual a 3, c igual a menos 4. O discriminante delta é b² menos 4ac. substituindo aí as letras pelos valores fica 3² menos 4 vezes 1 vezes menos 4. 3² é 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 4 dá 16. E 9 mais 16 é igual a 25. Agora a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta sobre 2a. E substituindo menos b, a raiz quadrada de delta e também o valor de a, fica assim. x é igual a menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. Separando as raízes e fazendo todas as continhas, você pode conferir. Nós vamos encontrar aí x' primeira solução igual a 1. E também fazendo os cálculos direitinho para a segunda raiz, x'' a gente encontra o valor menos 4. Agora a gente tem que somar x' com x'' e 1 menos 4 é igual a menos 3. Portanto, a alternativa C é a resposta correta, menos 3. Número 2. Quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e outra do segundo grau, com as seguintes características, como segue? Função do primeiro grau, variável x, coeficiente numérico da variável x, 1, termo independente 5. Vou chamar essa função de f e a gente tem então que f de x é igual a x mais 5. São essas características. Lembrando que o gráfico da função polinomial do primeiro grau é uma reta, tá bom? Prosseguindo. Função do segundo grau, variável x, coeficiente numérico em x elevado a 2, 1, coeficiente numérico em x menos 1, termo independente 2. Eu vou chamar essa função de g e aí a gente tem g de x igual a x elevado a 2 menos x mais 2. Importante também lembrar que o gráfico da função polinomial do segundo grau é uma parábola. Prosseguindo. Considerando isso, encontramos um ponto de interseção da reta com a parábola que tem qual característica? Para encontrar o ponto ou os pontos de interseção da parábola com a reta, a gente tem que analisar as alternativas depois para ver o que a gente tem que fazer, né? Nós vamos igualar as expressões das duas funções, ou seja, vou fazer f de x igual a g de x. Então fica x elevado a 2 menos x mais 2 igual a x mais 5. Aí eu joguei tudo para o primeiro membro, veja, ficou x elevado a 2 menos x menos x mais 2 menos 5 igual a zero. Reduzindo, a gente tem essa equação do segundo grau aí, x elevado a 2 menos 2x menos 3 igual a zero. Eu começo calculando o discriminante delta, os coeficientes dessa equação são a igual a 1, b igual a menos 2, c igual a menos 3. Fazendo as substituições na fórmula do discriminante delta fica menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos 2 ao quadrado é 4 e menos 4 vezes 1 vezes menos 3 é 12. E 4 mais 12 é igual a 16. Esse aí é o valor do discriminante delta. Agora a gente usa a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta sobre 2a. Fazendo as devidas substituições na fórmula, a gente tem x igual a 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes 1. Separando aí as raízes, a gente encontra x' igual a 3. Deixe por sua conta fazer a conferência dos cálculos finais, tá bom? E para x' a gente encontra o valor menos 1. Agora o que a gente faz? Na lei de formação da função f, você vê aí que eu substituí o x por menos 1. E aí a gente encontra o valor de 4 para f de menos 1, ou seja, quando x é igual a menos 1, y, que é igual a f de x, é igual a 4. E eu fiz a mesma coisa na função g, só para conferir. Eu substituí x por menos 1 e, claro, encontrei o mesmo valor 4 para g de menos 1. Então, está confirmado. Um dos pontos de interseção do gráfico da função f com o gráfico da função g é esse. Ele tem coordenadas menos 1 e 4. Isso significa que a alternativa b é a resposta correta. Número 3. Hoje, em 2021, João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Daqui a 20 anos, em 2041, João terá o dobro da idade de Carlos e uma vez e meia a idade de José. Então, a idade de Carlos em 2041 será qual? Olha só, em 2021, vou indicar com x, y e z, respectivamente, as idades do Carlos, do José e do João. Essa igualdade z igual a 4x traduz aí aquela parte do texto que diz que em 2021, João tem um quádruplo da idade de Carlos. E essa outra igualdade que você vê, z igual a 2y, traduz a parte do texto que diz que em 2021, João tem o dobro da idade de José. E já que z é igual a 4x e z é igual a 2y, 4x é igual a 2y. Continuando ali do outro lado, dividindo os dois membros da equação por 2, a gente encontra 2x igual a y. passo o y subtraindo para o primeiro membro e fica aí essa primeira equação, 2x menos y igual a zero. Continuando, em 2041, todas as idades vão ter aumentado em 20 anos, não é isso? Todo mundo vai ter envelhecido 20 anos. Então, a idade do Carlos pode ser representada por x mais 20, a do José é y mais 20 e a do João, z mais 20. Essa igualdade, z mais 20 igual a 2x mais 20, traduz a informação que está ali na questão. Em 2041, João terá o dobro da idade de Carlos. E essa outra igualdade, z mais 20 igual a 1,5 vezes y mais 20, traduz outra informação que está ali no texto. Em 2041, João terá 1 vezes e meia a idade de José. O primeiro membro nas duas equações é z mais 20, então a gente pode igualar os segundos membros. Então, 2 vezes x mais 20 é igual a 1,5 vezes y mais 20. Fazendo aí todas as multiplicações, fica 2x mais 40 igual a 1,5y mais 30. Deixando letras no primeiro membro, números sozinhos no segundo membro, vai ficar 2x menos 1,5y igual a 30 menos 40. E reduzindo, fica 2x menos 1,5y igual a menos 10. Essa, então, é a nossa segunda equação. Agora, veja, eu montei aí um sistema com a primeira equação e também com a segunda equação, e eu vou resolver esse sistema da seguinte forma. Eu vou subtrair a segunda equação da primeira. Veja só como vai ficar. 2x menos 2x dá 0. Menos y menos menos 1,5y é menos y mais 1,5y. Isso dá 0,5y. Cuidado com os sinais. E 0 menos menos 10 fica 0 mais 10. Então, a gente tem 0,5y igual a 10. Multiplicando aí os dois membros da equação por 2, a gente encontra y igual a 20. y é a idade de José no ano de 2021. Não é isso? Só que a gente está interessado em saber qual é a idade do Carlos e no ano de 2041. Então, agora, a gente substitui o valor de y que a gente acabou de encontrar lá na equação 1, mas também poderia ser na equação 2. Veja só, no lugar de y eu coloquei 20, então ficou 2x menos 20 igual a 0. Portanto, 2x é igual a 20. E dividindo os dois membros da equação por 2, a gente encontra x igual a 10. Essa aí é a idade do Carlos em 2021. A idade do Carlos em 2041 é x mais 20. Como x é igual a 10, 10 mais 20 é igual a 30, então essa será a idade do Carlos no ano de 2041. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Número 4. Tem uma pergunta aí com relação a essa figura dos gráficos. Os gráficos que representam funções com raízes diferentes de zero são quais? Bom, como não tem a identificação dos gráficos, eu coloquei aí por minha conta, tentando seguir uma lógica de organização das alternativas, tá? Então, a gente tem gráficos A, B, C, D, E e F. Só que você vê aí nas respostas que as alternativas B e D são iguais, não é isso? Alternativa B aparece, gráficos A e B. Alternativa D, gráficos A e B também. Bom, na versão da apostila do PET que eu tenho no momento, em que eu estou gravando aqui esse vídeo, a questão está desse jeito lá. Na minha opinião, além desse problema aí com duas alternativas iguais, essa questão tem outro problema porque não tem como a gente afirmar com certeza qual é a resposta correta, você vai ver por quê. Se atualizarem a apostila, vocês me contam aí nos comentários, tá bom? Aí eu providencio uma correção, vejo onde eu faço essa postagem, talvez lá na aba comunidade do canal no YouTube. E você vê aí que cada item traz um gráfico e informações sobre o coeficiente A e também o discriminante delta, né? Em relação ao coeficiente A é bem simples. Se A é maior do que zero, a concavidade do gráfico é voltada para cima. Isso acontece aqui no gráfico A, C e também no gráfico E. E quando A é menor do que zero, a concavidade do gráfico é voltada para baixo. A gente vê isso aqui nos gráficos B, D e F. Em relação ao valor do discriminante, eu vou detalhar agora. Se o discriminante delta é maior do que zero, a função tem duas raízes reais diferentes. Então, o gráfico tem dois pontos de interseção com o eixo X. Isso acontece nos gráficos que aparecem ali na última linha da figura, E e F. Se o discriminante delta é igual a zero, a função tem duas raízes reais iguais. Então, o gráfico tem apenas um ponto de encontro com o eixo X. Isso aparece nos gráficos da linha do meio da figura aí, gráficos C e D. Agora, se o discriminante delta é menor que zero, aí a função não tem raízes reais. Portanto, o gráfico não tem nenhum ponto de interseção com o eixo X. Isso acontece nos gráficos que estão aí na primeira linha da figura, gráfico A e gráfico B. Só que é o seguinte, dizer que a função não tem raízes reais, não significa dizer que ela não tem raízes, porque essas raízes podem não ser reais, mas podem ser complexas. Isso não é assunto do primeiro ano do ensino médio. Eu só estou falando isso porque pode aparecer aí uma pessoa muito sabida nos comentários, falando que existem raízes complexas. Mas, repito, esse não é um assunto que normalmente é estudado no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Mas, voltando aqui, se o objetivo da atividade fosse determinar quais gráficos representam simplesmente funções reais com raízes diferentes, sem aquela parte ali no texto de diferentes de zero, aí a resposta com certeza seria a alternativa A, porque os gráficos que aparecem na última linha da figura, os gráficos E e F, como eu disse, eles têm dois pontos de interseção com o eixo X. Então, são raízes diferentes. Agora, para saber se as raízes são diferentes de zero, a gente precisava de mais informações, por exemplo, sobre o coeficiente C, ou então precisava de ter um eixo Y aí posicionado junto com o eixo X nesses gráficos. Só que essas informações não aparecem. Eu desconfio que essa parte que aparece aqui, diferentes de zero, ela está aparecendo aí a mais, não era para isso aparecer, mas é uma desconfiança minha, tá? Se realmente eu estiver correto na minha desconfiança e houver uma correção no texto, aí a alternativa A vai ser a resposta correta. Só que do jeito que está, não há informações suficientes para dizer qual é a alternativa correta. Isso, claro, considerando que estamos no primeiro ano do ensino médio, trabalhando dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Boa para frente, atividade 5. Complete a tabela resolvendo o valor de Y e represente no plano cartesiano. Eu criei aí uma outra coluna na tabela, assim a gente vai ter espaço para representar os pares ordenados. E eu vou fazer o seguinte, na medida em que os pares ordenados forem calculados, eu já vou representar ali os respectivos pontos no plano cartesiano também, tá bom? Então, olha só, quando X é igual a menos 3, Y é igual a 9. Quando X é igual a menos 2, Y é igual a 4. Quando X é igual a menos 1, Y é igual a 1. Quando X é igual a 0, Y é igual a 0 também. Quando X é igual a 1, Y também é igual a 1. quando x é igual a 2, y é igual a 4, e finalmente, quando x é igual a 3, y é igual a 9. Como os pontos já estão todos aí representados, é só ligar todos eles, e aí a gente tem o esboço do gráfico da função y é igual a x elevado a 2. É uma parábola com concavidade voltada para cima. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a função y é igual a x elevado a 2 menos 4x mais 3. E aí, para encontrar os pares ordenados, tem que fazer umas continhas, tá bom? Eu deixo a conferência dos cálculos por sua conta. Quando x é igual a menos 1, y é igual a 8. Quando x é igual a 0, y é igual a 3. Quando x é igual a 1, y é igual a 0. Quando x é igual a 2, y vai ser menos 1. Quando x é igual a 3, y é igual a 0. Quando x é igual a 4, y é igual a 3. E quando x é igual a 5, y é igual a 8. E aí agora, do jeito que a gente fez no item anterior, é só a gente ligar todos esses pontos aí, e está pronto o esboço do gráfico da função y é igual a x elevado a 2 menos 4x mais 3. É uma parábola com concavidade voltada para cima. Muito bem, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do patch 2021. Se você gostou desse vídeo, claro, se quiser, curta e compartilhe com outras pessoas. E não esquece de se inscrever lá no meu canal no Telegram, nem de dar uma olhada nos outros links que aparecem na descrição desse vídeo, tá bom? Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.